O que tá acontecendo aqui? O que vocês tão... O que foi, Tia Filó? O que você tá fazendo aqui? Mas você me ligou dizendo que tinha acontecido uma tragédia. Eu vim correndo. Esse estupiço te bateu, minha menzinha? Você acha que eu ia bater na minha mulher, tá doida? Escuta, será que dá pra vocês explicarem qual foi a tragédia que aconteceu aqui, pelo menos, hein? Foi... Foi o café da manhã que eu fiz. Olha lá, Tia Filó, que é minha storrada tudo. Você até não sou o jeito com café, não. O ovo, eu esqueci de coisar o ovo no fogo. Ah... E aí eu... E aí eu liguei pra Tia Filó, pra ela poder vir me ajudar. Só que ela desligou o telefone na minha cara, não quis nem saber o que eu tinha pra falar. Ah, ah... É isso? Era... Era só isso? Quer dizer, então aquela palavrinha feia que você disse era... Torrada. 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 Surda! Como é que você teve coragem de acusar o meu filho desse jeito, hein, Filó? Ah, Jesus, chegue de me escutear! Ah, ó... Pra compensar toda essa confusão, eu vou fazer o café da manhã de primeiro pra você. Ah, eu vou até a cozinha te ajudar. Eu também tô morrendo de fome. Fica aqui, fica aqui. Não, senhora. Vai, deixa ali, Tia. Vai, deixa ali que quando disse eu e o Imperato, eu vou namorar um pouquinho. Ai, desculpa. Mané, tava ruim demais aquele bolo. Ainda bem que sua tia chegou. Não, tá. Caramba! Vai silêncio aí, minha mãe, pelo amor de Deus. Oi, mãe, tudo bem? Como é que tá? Quanto tempo. Eu sei, mãe. Foi mal. Mãe, eu sei. Mas você quer que eu faça o quê? O professor deu mole comigo, tá? Nossa, eu odeio essa escola. Tá bom, mãe. Eu vou dar o jeito. Fica tranquilo. Tá bom. Nossa, beijo também. Que houve, cara? Tomou uma bronca da sua mamãe? Ah, ligaram da escola falando que eu tomei suspensão. Ficou brava, né? Lógico. Ah, o Deara também, né? Mesmo que eu não tivesse levado suspensão, vive free, ó. De bobia. É, assassinando a aula direto, né? Ah, vocês não tem mais o que fazer, não? Vai circulando, galera. Tô cheio de conta pra pagar. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Oi. Tá ocupado? Oi, gente. A gente precisa ter uma conversa, Blu. Uma conversa séria. Rejane, a gente tem que ir logo, senão a gente vai se atrasar. Meninas, o pai de vocês tá chegando. Ai, que bom, mãe. Não aguento mais essas viagens do papai pra Brasília. São um saco. Ai, eu sei, filha, mas ele teve que ir lá, acertar as papeladas. Tem que ter um pouco de paciência, não adianta. É, eu sei. Oi, finalmente! Aê, gatão! A gente acabou de falar que essas viagens são muito chatas, pai. É, eu tava morrendo de saudades, amor. Todo mundo. Que bom, pois vocês podem ficar descansadas. Que a viagem foi ótima. Só falta entregar um relatório e aí vai estar tudo regularizado. A gente vai poder finalmente meter a mão na massa. Ai, que bom. E aqui, como é que foi o desfile da Penélope e Valentina? Um fato que foi maravilhoso, né? Nossa, a Marina arrasou, amor, e conseguiu ótimas doações. Tão boa a família inteira trabalhando de junta, né? Obrigado, viu, meu amor? Ah, que isso, pai. Só fiz minha obrigação. O que é? Tá com uma carinha? Aconteceu alguma coisa ou é sono? Não, não aconteceu nada, não. Deve ser sono. É, bom, vamos então, Rejona? Vamos, vamos, vamos. A gente tá super atrasada pra aula. Beijo, tchau, meus amores. Tchau, tchau. E você, rapaz? Tchau, pai, pai, pai. Tchau, meu amor. Eu só não sei entendendo direito o que essa sacola aí tem a ver com a sua vingança. Ah, aqui tem umas coisinhas antigas que eu guardei. Ah, é? Tipo o quê? Me mostra que eu tô curiosa. Vou mostrar. Tcharam! Ué, o que que é isso? Ah, não, Feridiana, eu não acredito. Agora você quer roubar até o Poço de Deus, a grega da Yasmin? O que que ela te fez, é? Eita, Normandino, viaja! Essa roupa aqui, primeiramente, para o seu governo, é de Romana, ok? E... Essa aqui foi a fantasia que eu usei no carnaval, lembra? Ai... Então, nessa festa de carnaval, aconteceram várias coisas interessantes. Calma, Luciano, só me fala que pocos são essas. As fotinhas que você andou tirando com seu amiguinho Caio, vai dizer que não sabe. Não sei. Mas peraí, peraí, peraí. Lavação de roupa, ações de pleno carnaval, gente. Marilhinha, calma, pelo amor de Deus, ok? Desculpa, mas é que hoje eu tô muito feliz. O Luciano e a Jeca romperam de vez. Meu Deus! Isso quer dizer que o Alex vai ficar com a Marina? O Caio vai ficar com a Marina. O garoto sabe jogar. Fica tranquila que a Jeca e a Jecar tá fora do baralho. Olha aqui. O que que é isso? Para! O Caio já pegou? Claro que já pegou. Só a tonta da Marina, que não sabe, nunca vai saber. Agora adivinha o que é que eu tenho aqui? O que? O que que é isso? Deixa eu ver. Ué? Só aquelas fotos? Você guardou? É, na verdade, era pra ter jogado por fora, né? Só que eu sabia que um dia elas iam servir pra alguma coisa.